O dente não tá com o batom? Não, eu. Eu já tenho um pouquinho aqui, mas eu dei pouco. Deu? Deu. Oi, gente, tudo bom? Hoje eu estou aqui com a Michelle Alves do Cabit Colorido. Oi, gente. Gente, ela veio aqui hoje. A gente já gravou dois vídeos. Super empolgada. E o vídeo de hoje, a gente ensinou algumas receitinhas fit, receitas veganas também. Veganas também. E deliciosas. Nossa, muito. Muito bom. E o principal, sabe? Tipo, além de fit, vegana, ficou muito bom. Tudo uma delícia. E a Michelle é vegana, então ela deu várias dicas pra gente. Eu espero muito que vocês gostem. Depois passa lá no canal dela, que tem um vídeo com dicas de DIY. Passa você mesmo pra viagem, né? Obrigada. Compa um pouquinho aí. É, já que no meu canal eu falo um pouquinho sobre viagem, intercâmbio, a gente teve a ideia de trazer um pouquinho do Eat Yourself da Jana pro meu canal e fazer um vídeo sobre viagens e tudo mais. E trazer o Cabit Fit, que é um quadro do meu canal, pro canal da Jana também, com receitas gostosas. De certa forma ou não, é fit. E aí é pra aqueles dias de TPM, quando você tá na vontade de comer um doce. Acho que vocês vão gostar. Tem que fazer aí na casa de vocês. Quem quiser, tira foto. Marca a gente lá no Instagram, que a gente vai adorar ver, né? E vamos lá compre o vídeo. Então vamos para a primeira receita de hoje, que são cookies de chocolate. Então você vai precisar de uma xícara e meia de farinha de aveia, meia xícara de açúcar mascavo, um quarto de colher de chá de fermento, um quarto de colher de chá de canela em pó, uma colher de sopa de cacau em pó, meia xícara de óleo de coco, um quarto de xícara de leite de coco de vidrinho, e meia xícara de chocolate meio amargo picado. Então vamos lá fazer a receita. Primeiro você mistura em uma tigela todos os ingredientes secos, mistura bem, e depois você acrescenta os ingredientes líquidos, que é o leite de coco e o óleo de coco. E aí você mistura bem. Vai ficar tipo uma pastinha, sabe? Uma massinha assim mais firme, sabe? E aí depois é só adicionar o chocolate picado, você pode comprar também aquelas gotas de chocolate, mas eu peguei chocolate 70% cacau, piquei e coloquei ali. Aí depois você vai pegar uma forma, eu untei a forma pros cookies não grudarem, e depois com as mãos mesmo, a gente vai pegando ali a massinha, vai fazendo bolinhas e vai colocando na forma. Gente, é muito fácil de fazer. Aí a gente vai pegar uma colher molhada, e com a bundinha da colher, a gente vai achatando um pouco os cookies. Esse truque aí da água eu aprendi com a Michelle, que é pra não grudar o cookie na colher. Então toda vez eu pego um pouquinho de água assim na bundinha, e vou achatando os cookies. Pronto, depois é só levar pro forno pré-aquecido, e você pode deixar por uns 15 minutinhos, mais ou menos, em 180 graus. E estão prontos! Olha só que incrível, gente! Vocês precisam fazer aí na sua casa, olha só, ele fica muito gostoso, e o melhor é fit, você pode comer sem culpa, claro, né, que não em excesso, mas foi a minha receita favorita, eu tô fazendo direto, eu tô amando! A próxima receita é de chocolate Reese's, como resisti, gente! Ficou incrível! Então você vai precisar de chocolate meio amargo, eu usei uma barra de chocolate 70% cacau, e derreti. Eu derreti no micro-ondas mesmo, é só você ir aquecendo aos poucos, e ir mexendo, e ele fica assim. Aí a gente vai precisar de forminhas de silicone, a gente já coloca um pouquinho do chocolate meio amargo, no fundinho de cada forminha, tá? Essa receita rendeu 5 forminhas desse tamanho, tá? Então eu forrei com chocolate, e fui passando ele assim ao redor, sabe? Pra criar como se fosse uma casquinha, eu fiz isso em todos, e aí levei no congelador por uns 15 minutos, e ele ficou assim bem durinho. Aí depois é só você pegar a pasta de amendoim, e colocar dentro, você vai cobrir ele até onde você cobriu, com chocolate na lateral, e é só ir colocando mais ou menos, meia colher, com a ajuda de outra colher, e você vai preenchendo pra ficar direitinho. E aí depois é só cobrir tudo isso com o chocolate meio amargo. E aí você leva de novo por uns 15 minutinhos no freezer, e quando você tirar do freezer e das forminhas, ele vai tá assim, ó. Olha que perfeito, gente! E não foi difícil sair da forminha, tá? Saiu super fácil, e fica muito gostoso, é uma ótima opção pra você que tá aí de dieta, não quer jacar completamente, faz um desse, um chocolate Reese's Diet. E fica incrível, dá vontade de fazer a semana inteira. E agora nós vamos fazer um brownie de tapioca, gente, um brownie de frigideira, olha só que legal! Você vai precisar de uma colher de cacau em pó, duas colheres de polvilho doce, duas colheres de tapioca, aí você mexe primeiro todos esses ingredientes secos, e adiciona um ovo inteiro, e depois mais uma clara. Aí você vai mexendo, 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 vai ficando uma massa um pouquinho mais pesadinha, sabe? E aí depois você pode adicionar açúcar mascavo, orgânico, como você quiser, você pode adicionar o seu gosto, se você prefere mais docinho, você coloca mais, se você prefere sem açúcar, deixa sem, coloca ao seu gosto mesmo. E aí tem os adicionais pra você colocar ainda na massa, eu coloquei só a castanha picada, mas você pode colocar chocolate meio amargo, nibs de cacau, uva passas, banana, pode colocar aí de acordo com o seu gosto, e depois você coloca um pouco de fermento também, eu coloquei uma colherinha de chá de fermento, pra essa massa subir e ficar mais fofinha, né? E aí agora vamos para a frigideira, eu coloquei um pouquinho de óleo de coco, só pra garantir que não ia grudar, né? Que ia ficar linda, maravilhosa pro vídeo. E aí eu esperei um pouquinho e já coloquei a misturinha. Na verdade, eu coloquei metade dessa misturinha, porque essa receita rende duas porções, dois brownies, então eu coloquei só a metade, aí eu espalhei assim por toda a frigideira e tampei com uma tampa, porque daí vai cozinhar por cima e por baixo também ao mesmo tempo. Dica da Michelle. E aí depois eu já virei, queimou bem pouquinho ali embaixo, mas bem tranquilo, eu já virei e deixei num fogo mais baixo e tampei novamente. E está pronto o nosso brownie de tapioca, olha só que incrível. E aí você pode decorar, rechear do jeito que você quiser. Eu coloquei um pouquinho de chocolate meio amargo, que tinha sobrado do Reese's, que eu fiz antes, e coloquei também uns pedacinhos de banana. Mas você pode rechear com morango, mel, pasta de amendoim, fica a seu critério e ao seu gosto. Mas façam aí na casa de vocês, que fica incrível. É uma excelente opção de café da manhã, bem fit, bem saudável e com coisas, ingredientes naturais, que normalmente a gente tem em casa, né? Depois façam aí na casa de vocês, contem pra gente qual foi sua favorita que a gente quer muito saber. E aí, gente? Gostaram? Contem pra gente aqui embaixo nos comentários qual das três receitas vocês mais gostaram, que vocês estão loucas pra fazer. Eu amei as três. É difícil, é difícil. Mas eu amei o cookie. Eu também. Eu acho que foi o meu preferido. Aham. E é isso. Depois passem lá no canal da Mi, se inscrevam. Assis tão o vídeo que a gente fez por lá que ficou muito legal. E obrigada, Elisa. Obrigada a você. Veja mais vezes. A gente mora no mesmo estado, mas em cidades diferentes, mas agora é minha vez de ir pra Lula e Náula. Exatamente. É só uma horinha, bem rapidinho. Então é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.